No próximo dia 13, domingo, nós vamos comemorar o Dia das Mães. As mães que são as responsáveis, principais, pela formação da nossa sociedade, através da criação dos filhos e da nossa juventude. É vocês que nos dão o tino, o caminho, a linha que nós devemos seguir na nossa vida. E a vocês nós somos muito gratos. Fale meu nome em nome de todos os munícipes da nossa cidade, como representante desse município, para parabenizá-las por esse grande trabalho que vocês têm, essa grande dedicação. É você que, em qualquer circunstância, se está ao lado do seu filho chorando, rindo, comemorando, passando todos os momentos difíceis e momentos fáceis da vida. A você é o nosso abraço, a nossa gratidão, e que Deus possa iluminar e ampará-la cada uma da melhor maneira possível. Que Deus nos proteja, hoje, amanhã e sempre.